A gente vai falar um pouquinho de estratégia multicanal, definir um pouquinho o que é multicanal e como que a gente pode usar o multicanal hoje para melhorar os resultados. Quem aqui tem loja virtual? E quem tem loja virtual também tem rede física. Tá, bacana. Já foi feita uma apresentação, mas para quem quiser anotar meu e-mail é alexandre.sonscine.com.br Tem o meu Twitter e o Twitter da VTX também, que a gente posta bastante informação sobre e-commerce, bastante novidade, notícias, tanto que saem na mídia aqui no Brasil quanto fora. Acho que são dados de contato aí. Quem tiver qualquer dúvida, depois eu vou estar no stand o dia inteiro da VTX. Ou pode me enviar por e-mail também, fique à vontade. Então, falando um pouco de multicanal, antes para definir o multicanal, o multicanal hoje é uma sopa de letrinhas. Então, a gente tem o e-commerce, tem o mobile commerce, tem o tablet commerce, tem o social commerce, tem o facebook commerce e tem N outros commerces, loja física, rede de revendedores, marketplaces. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada pedacinho, de cada canal que a gente pode encontrar dentro do comércio, do varejo como um todo. Mas é essa grande sopa de letrinhas aí. O importante é sempre lembrar desse quadrante. Esse quadrante resume o multicanal. Eu tenho sempre o marketing que pode ser offline ou online. Então, eu vou sempre fazer uma divulgação do meu varejo de forma online ou de forma offline. E aí eu vou ter uma compra que pode ser realizada de forma online ou de forma offline. Ponto final. Então, eu posso ter um marketing offline e uma compra online. Então, eu fiz um anúncio em uma revista. E dessa revista, alguém entrou na minha loja virtual e fez uma compra. Eu tenho o marketing offline com a compra offline. Então, um anúncio em uma revista que levou o cliente até a minha loja física e esse cliente fez a compra. Eu tenho o marketing online com compra online. Eu fiz um Google AdWords e levei o cliente para a minha loja virtual. E esse cliente foi lá e finalizou uma compra. E eu tenho o marketing online com a compra offline. Eu coloquei meu produto no Buscapé. O cliente foi lá, pesquisou o preço. Tem uma loja próxima. Ele viu o preço no Buscapé. Então, ele foi atraído pelo meu marketing online. Mas ele foi até uma loja física para fazer a compra. Então, esse quadrante é o importante do multicanal. A gente não vai ter nada fora disso daqui. Então, toda aquela sopa de letrinhas, independente do canal, a geração de venda, ela pode ser on ou offline. E a finalização dela pode ser on ou offline. Então, alguns dados. O que é importante a gente ser multicanal? Na verdade, a gente está tendo uma mudança do e-commerce. Antigamente, há dois anos atrás, a gente tinha um e-commerce que era impulsionado por marketing e somente marketing. Então, você comprava mídia e trazia pessoas para a sua loja. Essas pessoas convertiam, faziam um pedido e, consequentemente, você tinha um círculo virtuoso que acontecia. Mas isso está mudando. Antigamente, há dois anos atrás, você tinha um CPC, um custo por clique, de 15 centavos. Hoje, você tem um CPC de 50 centavos. Se você fizer uma conta rápida de conversão de 1%, de ticket médio de 400 reais, eu vou estar falando de um ROI de 25 a 26, que caiu para 7. Então, eu tenho um ROI quatro vezes menor por causa da mudança do CPC. Então, não somente, hoje em dia, fazer marketing é o caminho para se ter sucesso no e-commerce. A gente precisa melhorar a experiência de compra do usuário, para fazer com que esse usuário se torne cada vez mais engajado com a nossa marca e ou venha recomprar na nossa loja. Então, uma única ação de marketing que eu fiz, que ele foi impactado, ele fez uma primeira compra e depois virou um cliente fiel, ou continuou recomprando, ou esse cara mesmo começou a divulgar a minha loja por ter gostado da experiência de compra que ele teve na minha loja e outras pessoas foram impactadas por isso e vieram para a minha loja. Então, com esse consumidor cada vez mais exigente, ele vai querer trafegar pelo canal que ele quiser trafegar. Então, se ele quiser comprar pelo mobile porque ele está no trânsito parado, você tem que ter interface para isso. Se ele quiser estar no tablet dele, você tem que ter interface para isso. Se ele quiser estar no notebook, você tem que ter interface para isso e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho dos cases que a gente tem no mercado. Então, o foco é melhorar a experiência de compra do usuário. A gente não pode perder a oportunidade do cliente no momento que ele está. Então, isso que é o importante. Se você for comprar um presente que tem um aniversário de criança, de um amigo, da sua esposa, de não sei de onde, você vai na internet, compra e leva. Agora, você vai comprar um presente que é aniversário de um ano da sua filhada. Muito provavelmente você vai querer ir na loja para ter experiência de compra, para olhar o que você vai comprar, porque você vai querer dar o melhor para ela. Então, em cada momento que o cliente tem, ele vai querer usar um canal para fazer a compra. E isso é importante para a gente não perder essas oportunidades. O Brasil, quando a gente fala em mobile, chegou a 247 milhões de celulares. Então, a gente tem mais de um celular por habitante. Se a gente arredondar que a população brasileira está em torno de 200 milhões de habitantes, a gente tem mais de um celular por pessoa. Então, o mobile é uma grande oportunidade. O acesso à internet móvel, a gente já está com 47 milhões de pessoas que acessam a internet via mobile. A gente tem mais ou menos 80 milhões de usuários de internet, hoje em dia, esse número é do Ibope. E mais da metade desses usuários já acessam via mobile. Então, é um caminho interessante. Outro número legal, que inclusive foi uma notícia do e-commerce Brasil, campanhas de link patrocinados direcionadas para a tablet, tem um ROI 68% maior do que direcionada para o notebook, para o computador normal. Então, uma campanha de link patrocinado, quando uma pessoa acessa e é atingida por essa campanha via tablet, ela tem um retorno sobre investimento maior. A gente vai ver, tem outros números, inclusive falando do e-commerce dos Estados Unidos. Vou começar de baixo. O ticket médio de uma compra no iPad é 50% maior do que qualquer outro dispositivo móvel e também é maior do que o ticket médio apresentado nos computadores lá nos Estados Unidos. Então, isso mostra que o perfil do consumidor de tablet é um perfil diferenciado. Então, é importante ter uma interface adaptada para esse perfil. Informações aqui, o iPad foi o tablet mais utilizado para o e-commerce. Ele foi responsável por dois terços das compras realizadas por aparelhos portáteis nos Estados Unidos e 89% do total do mobile commerce. Então, além dele representar 66% das compras, ele representa 89% do total em volume transacionado, porque as pessoas que compram por um tablet consomem mais do que as pessoas que compram simplesmente por um aparelho mobile. Então, são números importantes para justificar o porquê a gente precisa pensar no multicanal. Aqui a gente falou bastante de tablet e falou também de mobile. Um dos canais, que é o canal básico, é o e-commerce. O último web shoppers que saiu agora, para quem não baixou ainda, no site do EBIT Empresa já está disponível o 26º web shoppers, que consolida o primeiro semestre agora de 2012. A gente já chegou a quase 40 milhões de consumidores, então a gente já tem quase 40 milhões de brasileiros que compram pela internet. Ainda é pouco comparado com a população brasileira, que está em torno de 200 milhões. A gente está falando em quase 20% da população que compra pela internet. Em 2012, foram quase 6 milhões de novos e-consumidores. Então, 6 milhões de pessoas que fizeram a sua primeira compra pela internet. Previsão agora para 2012 é faturar 22,5 bi de reais, mais 20%, um crescimento de 20% em relação a 2011. E aí, quando a gente fala em e-commerce, eu vou ter os e-commerces tradicionais, que vêm normalmente de uma grande rede de loja física, que inicia a sua operação no e-commerce. Então, nos Estados Unidos, chamados de bricks and mortar, são os e-commerces das empresas de tijolos que fizeram as suas lojas virtuais, e os players puros. Eu tenho um submarino que não tem loja física. Então, são players puros. Independente do tipo que você tenha do e-commerce, todos eles podem ter estratégias de multicanal. Não necessariamente precisa-se ter uma rede de lojas físicas para se ter estratégias de multicanal. É importante, quando a gente fala em multicanal, não somente pensar nos canais de acesso, mas também pensar nos grupos de pessoas que acessam. Então, se você tem um perfil dentro do seu site, um exemplo prático. Eu tenho produtos para homens de 25 a 35 anos, mas eu também tenho produtos para mulheres acima de 50 anos. São perfis de navegação totalmente diferentes. Os homens de 25 a 35 vão ter um perfil de navegação, vão querer ver um perfil de vitrine, vão querer ver um perfil de comunicação, diferente das mulheres acima de 50 anos, que você também tem mix de produto para eles. Então, se você conseguir adaptar o ambiente da sua loja para atender os diferentes grupos de clientes, com os diferentes perfis, isso é uma forma, na minha visão, de multicanal. Porque você está criando canais diferenciados, com estruturas visuais e de navegação diferentes, para ter uma melhor assertividade, ter um melhor retorno de cada perfil. Um outro número interessante, quando a gente fala em mobile commerce, aqui eu peguei um gráfico da e-Marketeer, quando a gente fala em mobile commerce, tem sempre a dúvida, e eu participei de vários eventos, já fora do Brasil, inclusive, tem sempre a dúvida em fazer uma app, fazer uma aplicação para o iPhone, para o Android, ou de fazer a adaptação para o browser, para o navegador, o Safari, no caso de um iPhone, por exemplo. Então, aqui tem uma pesquisa, o que é importante aqui, 14% e 9% acessam o website, e 4% acessam o app. Então, a gente vê aqui que o uso de aplicações é muito menor do que o uso do cross-browser, do acesso direto no navegador do site. Então, você tem duas formas, quando a gente fala em mobile, de criar uma interface para que os clientes possam acessar. Você tem as apps, e você tem as aplicações de browser. O engraçado, eu peguei alguns cases aqui no Brasil, quem tem browser não tem app, e quem tem app não tem browser. Então, eu peguei aqui dois cases, o Walmart e o Netshoes. O Walmart e o Netshoes, você acessar direto pelo navegador do celular, eles vão ter uma versão adaptada para o celular. Então, a tela em pixels, 320 por 240 pixels, fizeram uma versão daquele HTML, CSS, JavaScript, adaptada para a navegação via browser. Então, aqui são dois cases de loja que estão entre as top 10 lojas do mercado nacional. E esses caras não têm app. Se vocês tentarem buscar uma app, pelo menos de iPhone, vocês não vão encontrar uma app do Walmart, nem uma app da Netshoes. Já o Submarino e a Saraiva, se vocês acessarem Submarino e Saraiva direto pelo navegador, eles vão abrir a loja deles normal. Não vai ter nenhuma adaptação como o Walmart e a Netshoes têm. Mas ambos têm uma app para iPhone, no caso. Então, existe ainda o que é melhor? Não sei. O ideal seria você ter uma app e ter o cross-browser. Mas, obviamente, você teria que ter muito mais esforço para estar sempre fazendo a manutenção e evolução de cada um desses canais. Então, por quê? Que Submarino e Saraiva só têm app e Netshoes e Walmart só têm navegação via browser. Não tem muita explicação. Basicamente, a maioria das lojas, se a gente for lá para o mercado americano, tem muito mais uma adaptação de browser do que uma app. São menores, menor a incidência de apps do que de browser. Então, são formas de você atender o canal mobile, que são interessantes. E aí, se você pegar as navegações, se depois vocês testarem essas apps, esses browsers, eles também mudam o mix de produto, mudam a forma de navegação. Você muda uma série de coisas, porque você está falando de um cara que está acessando via mobile. Então, se ele está acessando via mobile, ele provavelmente está em um ambiente que não é tão confortável como ele estaria se ele estivesse acessando via notebook e assim por diante. Então, qual é o mix de produto que esse cara vai querer comprar no momento que ele acessar mobile? Qual é a forma de navegação que ele vai querer ter? E assim por diante. Então, é importante conhecer esses formatos de interface. E assim, qual é a melhor? Não sei. O ideal é ter as duas, mas se fosse para ter uma só, eu iria para o caminho de ter a versão mobile no browser, no navegador. Um negócio legal, já existe um conceito de tablet commerce. E o conceito de tablet commerce é que eles entendem que as pessoas que usam o tablet e que usam o tablet para comprar pela internet têm um perfil diferente. Então, um case muito bacana é um case das appos. As appos, para incentivar os utilizadores de tablet a fazer esse cross-channel, esse cruzamento de canais, criou uma revista, essas appos, ZN, iPad, APP, que é uma revista, um magazine, como se fosse um catálogo virtual. Então, ao invés de ele fazer uma interface via browser para um tablet, ou uma app de compra para o tablet, ele criou um magazine e nesse magazine é um magazine interativo. Então, aqui está uma das páginas do magazine, que eu tenho malas. Se eu clico nessa mala, automaticamente eu consigo finalizar uma compra através desse magazine. Então, ele criou uma interface de comunicação como uma forma de marketing, de captação de lead, de geração de lead, para explorar o canal tablet de uma forma mais efetiva. Então, aqui é um outro exemplo de caso de sucesso de uso de um canal diferenciado, porque muitas vezes o tablet, a gente trabalha ele como se ele fosse um notebook, simplesmente criando uma interface amiga para um notebook, a gente está criando para o tablet, mas existem formas de você adotar estratégias específicas para um tablet como essa, feita pelas appos, colocando aqui uma revista, onde você pode comprar. Nesse e-commerce, a gente vai falar um pouquinho de social commerce. Então, social commerce é o e-commerce nas redes sociais. Tem vários exemplos de social commerce e tem uma discussão grande também em social commerce. Do mesmo jeito que a gente discutiu no mobile commerce, se você vai fazer uma app ou se você vai fazer uma adaptação para o navegador, no social commerce você também tem uma discussão que é o seguinte, quando uma pessoa está na rede social, será que ela realmente quer ter uma experiência de compra dentro da rede social? Porque uma pessoa, quando ela está na rede social, a priori, ela está querendo ter a experiência da rede social. Se você traz uma experiência de compra para dentro da rede social, isso é bom ou isso é ruim? Então, existe uma discussão também que não tem uma solução, não tem uma exatidão sobre o tema, que é essa. Se você, no momento em que você está com uma pessoa dentro do Facebook, dentro de uma rede social, qualquer, você vai fazer ela finalizar uma compra lá dentro. Então, aqui é um exemplo da Magazine Luiza, se depois vocês entrarem na loja da Magazine Luiza dentro do Facebook, vocês conseguem finalizar a compra sem sair do Facebook. Vocês não precisam sair do Face para finalizar a compra. Então, vocês conseguem navegar, procurar produto, colocar no carrinho, botar os dados de entrega, etc, 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 e finalizar a compra. Então, é um exemplo de utilização do canal social. Uma outra forma é você fazer um catálogo de produtos dentro do Facebook, por exemplo, e nesse catálogo de produtos, a hora que a pessoa quiser comprar, você joga ele para a sua loja virtual. Então, tem alguns especialistas que dizem que a partir do momento que a pessoa se interessou por fazer a compra, ela quer ir para um ambiente de experiência de compra. Então, ela quer ir para um ambiente de loja, ela não quer mais ficar na rede social. Então, nesse momento, você jogando ele para a sua loja, não é simplesmente uma gambiarra tecnológica, é uma estratégia de geração de lead. Nos Estados Unidos, no começo do ano, teve uma notícia que saiu que as dez maiores lojas de e-commerce americana estavam tirando as suas lojas de Facebook, estavam parando com as suas lojas de Facebook, porque não estava dando o resultado que eles esperavam. Mas eles continuavam usando a rede social para gerar lead. Então, eles pararam de vender dentro da rede social, mas continuaram usando a rede social como uma ferramenta de marketing para geração de lead para dentro das suas lojas. Então, é uma discussão que não tem, como eu falei, não tem uma exatidão, mas você vê cases como Magazine Luiza, que é uma grande marca que está hoje bem posicionada no e-commerce, vendendo direto pela rede social, e você vê outros cases, eu busquei Submarino, busquei Walmart, busquei Polishop, busquei uma série de cases, a maioria deles não tem nem o catálogo dentro do Facebook. A maioria deles tem simplesmente ações de marketing, trabalham com geração de leads. O compra fácil, você também consegue comprar 100% pela internet. Então, aqui tem até, eu adicionei um item no carrinho, ele abre até uma janelinha de colocar no carrinho e fecha uma compra. E para fechar, só da forma que eu comecei, acho que é importante fazer uma finalização, tudo isso, todos os canais têm que ser muito bem explorados para a gente sempre melhorar a experiência de compra do usuário. A chave para o e-commerce hoje e para o e-commerce amanhã, é você conseguir melhorar a experiência de compra do usuário para criar usuários engajados, que é o usuário fiel, mas que ainda divulga a sua marca. Então, o cara que vai vir vai recomprar os seus produtos, além de recomprar os seus produtos, recomprar, vai fazer novos pedidos dentro da sua loja, vai indicar a sua loja para outras pessoas porque gostaram dessas experiências de compra. Então, é um momento importante. Quem tiver qualquer dúvida, meu e-mail, eu vou colocar essa palestra no slide-share, vou tentar colocar ainda hoje, se eu não conseguir, amanhã eu coloco. Então, quem quiser, vai para lá disponível para baixar. Tem meu Facebook, não sei se tem tempo para perguntas, não sei, acho que eu estou em um pouquinho de tempo. não sei se tem tempo, não sei se tem tempo, não sei se tem tempo. Obrigado.